Coloca na tela aí o Eléas. Eléas, boa tarde, seja bem-vindo. E enquanto o PT ainda está aí na, digamos, digamos, usando aqui uma palavra mais tranquila, enquanto o PT está ainda na tentativa de pacificação, ou seja, está aí procurando selar a paz interna para depois partir para uma federação, para depois partir para as siglas aliadas, o Progressistas União Brasil, PSDB e PL, já tem ali mais ou menos uma situação definida e já estão colocando em prática atos de ir para a campanha, né? Exatamente, Douglas. Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores. É bem verdade que todos estão aguardando essa definição no PT. Não só o PT, mas também os outros grupos que pretendem lançar a candidatura à Prefeitura de Terezina. Agora, também não dá para esperar tudo de braços cruzados. A oposição, formada por PL, Progressistas, PSDB e União Brasil, começou uma agenda de visitas a obras inacabadas. Obras que, segundo esse grupo, já foram deixadas projetadas e com recursos garantidos pela gestão anterior, liderada pelo ex-prefeito Firmino Filho. É uma forma de estabelecer uma comparação entre a gestão anterior e a gestão atual. Fazer cobranças diretas de ações práticas que deveriam ter já mudado para melhor a vida do terezinense. Então, a agenda de hoje foi no canteiro de obras, onde está se aguardando a construção da ponte do bairro Água Mineral, que vai ligar esse bairro da Zona Norte de Terezina ao campus da Universidade Federal do Piauí, na Zona Leste. Vamos ver como foi. De mobilidade urbana bastante demandada. A ponte do bairro Água Mineral para o campus da Universidade Federal do Piauí deve garantir uma ligação estratégica entre duas zonas da cidade. Seria essencial para a gente trabalhar com a mobilidade urbana, interligar Zona Leste com a Zona Norte. Para a gente, vai diminuir em termos de quilometragem em termos de 8 a 9 quilômetros. Porque a gente tem a dificuldade quando interligar Zona Leste com a Zona Norte e ir para a Ponte da Primavera. E lá é um caos que se tornou a Ponte da Primavera. A fiscalização foi organizada por representantes do União Brasil, PL, PSDB e Progressistas. Nós estamos aqui fazendo o nosso papel fiscalizador, principalmente como deputado estadual. E nós estamos visitando aqui a Ponte João Claudino, mais conhecida como a Ponte da UFP. Essa ponte que interligar aqui o bairro da Água Mineral com o centro, com a Zona Norte até a Zona Leste de Teresina, melhorando a mobilidade urbana, melhorando esse corredor que a gente sabe que existem poucas pontes na nossa cidade e ela é cercada por dois rios. Então nós estamos aqui justamente nesse projeto de fiscalizar. A obra foi projetada e iniciada ainda na gestão anterior da Prefeitura de Teresina. De acordo com os oposicionistas, os recursos foram deixados assegurados. Essa é uma obra que foi deixada o recurso, 28 milhões, que já era para ter sido concluída há três anos atrás e que encontra-se da forma como vocês mesmos podem constatar. A obra está paralisada, abandonada, não se sabe para onde o dinheiro foi e a população pagando o preço porque essa obra certamente sairá muito mais cara do que estava previsto e a população está privada desse serviço de mobilidade urbana que tanto poderiam contribuir para a melhoria das condições de vida dela. De fato, Douglas, há uma expectativa muito grande por essa obra que tem enfrentado até batalha judicial para ser retomada envolvendo a empresa responsável. A gestão atual da Prefeitura de Teresina é consciente da necessidade e da importância de mais essa ponte no contorno urbano da cidade de Teresina para garantir mais mobilidade, ligação entre as comunidades, para desafogar o tráfego em muitas regiões que costumam registrar congestionamentos constantes e diários. Então, a oposição se apoia nessas pautas propositivas. Em nenhum momento aí observamos ataques pessoais ou troca de farpas, mas estão procurando trazer o debate para esse lado das propostas, para os desafios da cidade, as possíveis soluções que devem ser implementadas no âmbito do município de Teresina. E a tendência é que mais visitas desse tipo venham a acontecer. Mesmo sem esse grupo também, Douglas, não é só o PT que está tratando de forma chapa e definir nomes. Esse grupo também ainda não anunciou quem fica como cabeça de chapa, quem fica como vice, para representar essa ala na eleição municipal do ano que vem. Doutra pessoa, já inclusive respondeu, né, Eliane? Senhora, esse grupo aí se apega ao legado do ex-prefeito Fimino Filho. Ele disse que eu quero discutir o legado é de cada um que faz crítica individualmente, né? Então, o doutor pessoa que já lançou esse desafio. Aliás, Eliane, se ficar aqui publicamente, esse compromisso nosso assumido aqui, e um pedido a você, para a gente ir até a Prefeitura de Teresina, ouvir a circunstância responsável pela obra, para a gente ter também a versão da Prefeitura de Teresina, porque aí foram feitas algumas colocações em relação a recursos, enfim. E é claro, como manda um bom jornalismo, a gente ouvi amanhã, a Prefeitura de Teresina ouviu que os assessores, enfim, os secretários, doutor pessoa, tenha a falar sobre isso. Obviamente, claro, tem uma explicação em relação a essa questão dos ecossificaram, do que estava faltando, de como é que estava a operar a obra. Mas o fato, Eliezer, é que ainda, embora não haja disputa, uma disputa como ocorreu no PT, e ainda respinga essa disputa, mas também não tem definição nenhuma, né? Quer dizer, até agora, no Progressista, União Brasil, PSDB, PL, não tem nada definido. Uma hora sai uma história de que é um candidato, outra hora outro candidato, depois outro candidato, quer dizer, você tem três nomes aí. Bárbara do Firmino, Silvio Mendes e Luciano Nunes. São três nomes que giram em torno da formação da chapa majoritária. Entre os mais prováveis, né? São os mais prováveis. Fala-se João Vicente e Claudino, mas esses são os três mais citados. O problema é saber quem ocupa a cabeça de chapa e quem fica com o vice, né, Eliezer? Isso vai fazer toda a diferença, Douglas. A partir do momento que houver uma definição, quem fica como cabeça de chapa, quem fica como vice, nós vamos ter mais do que uma união de forças entre esse bloco. Nós vamos ter alguém que vai estar na linha de frente para encarar a disputa. Será a pessoa que vai olhar olho a olho do eleitorado terezinense para tentar convencer de que esse grupo tem o melhor representante e o gestor mais preparado para a cidade de Terezina. Eliezer Rodrigues, daqui a pouco a gente continua falando sobre eleição, sobre pré-campanha, na política do dia, com a presença do Eliezer, do Tássio. Hoje é o João também, continua, né, o João Magalhães. Pois é. Ó, Douglas, em política também tem as leis da física, ação e reação. Ação de um lado a gente corre do outro e pega a reação. Exatamente, porque é para saber como é que é a reação do outro lado, para não ficar página em branco.